Ei, morena, me diga que é do bom Me diga que é do solto, então aumente o som É quebra de um lado pra outro, pra lá e pra cá Esse som é muito solto, não vou parar Eu diga que é tu que vou pra cima, entre em ação A festa ainda tá com fogo no coração Eu sei que essa morena chega na minha mão Eu quero é bem, é dar uns pega em tu então Morena com minha alcina, fico doidão Só de ver tu balançar na marcação Não tem morena, chega logo na minha mão Eu quero é bem, é dar uns pega em tu então Ei, morena, me diga que é do bom Me diga que é do solto, então aumente o som É quebra de um lado pra outro, pra lá e pra cá Esse som é muito solto, não vou parar Eu diga que é do bom pra cima, entre em ação A festa ainda tá com fogo no coração Eu sei que essa morena chega na minha mão Eu quero é bem, é dar uns pega em tu então Morena com minha alcina, fico doidão Só de ver tu balançar na marcação Vem, morena, chega logo na minha mão Eu quero é bem, é dar uns pega em tu então Ei, morena, me diga que é do bom Me diga que é do solto, então aumente o som É quebra de um lado pra outro, pra lá e pra cá Esse som é muito solto, não vou parar Eu quero é bem, é dar uns pega aí Eu quero é bem, é dar uns pega